Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo Nesta segunda-feira maravilhosa, estamos aqui com ótimas promoções que estão rolando aí nas plataformas Hoje iremos falar então de alguns jogos que estão aí com bons preços pra você pegar, tem jogo até por 5 reais Então se você puder deixar aquele like pra apoiar e assistir o vídeo até o final pra ajudar a gente, eu agradeço Porém, ainda estarão divididos aí as plataformas pela barra de baixo onde você vai poder ver e assistir a sua Beleza? Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, senta na cadeirinha, pega o banquinho e vambora Vamos começar com um jogo que faz um tempinho, pelo menos eu não vejo entrar em promoção, Bloodborne E ele está com preço muito bom porque é a edição completa, então vem o Bloodborne e vem a sua DLC The Old Hunters Que é uma DLC excelente, adiciona áreas, chefes, armas, muita coisa nova no jogo E este bundle todo aí está vindo por apenas 53 reais Você tem noção, o jogo base está custando 80 e poucos reais fora de promoção e o bundle 53 reais Então vale muito a pena, Bloodborne é uma experiência incrível, é um jogo excelente, meu jogo favorito no Playstation 4 inclusive Então é óbvio que eu nunca deixo de recomendar o Bloodborne aqui E se você for pegar, procure aí que no canal tem dicas para ajudar os iniciantes no jogo Beleza? Então está um preço muito bom aí Segundo estamos aqui com o Metal Gear Solid V The Definitive Experience Ele está custando apenas 27 reais Muito barato pelo que você vai levar Que na verdade é o prólogo, que é o Metal Gear Solid V Ground Zeroes E o Metal Gear ali, o Phantom Pain Que é o jogo de mundo aberto com coisa pra caramba pra se fazer É um jogo excelente do titio Kojima Aí né, e tem uma história maravilhosa, um universo maravilhoso Muita coisa pra se fazer E cara, você vai levar tipo 2 jogos de 27 reais E vai ter muito tempo de gameplay Então é um jogo que se paga muito bem Pelo tempo de gameplay que você vai ter Mas eu deixo avisado aqui né Que é interessante você conhecer um pouco da franquia Que talvez você se perca em algumas coisas Então se você nunca jogou Metal Gear Tipo, a SEGA não sabe nada de Metal Gear Procura algum vídeo aí contando a história Aí você se entuma com o universo E vai jogar o jogo Porque é bem legal Um jogo que já apareceu em promoção aqui Mas eu não lembro agora também Eu trago tanta promoção que eu não lembro Foi no Playstation, foi no PC na época Mas o fato é que Lords of the Fallen Tá custando 10 reais Tipo, 10 reais Hoje em dia com o valor do Tudo Alto Eu acho que isso aqui é mais barato Que um salgado com Coca-Cola Dependendo aonde você for comprar Então, tá muito barato E esse é um daqueles jogos Estilo Souls Porém ele é mais lentão O personagem é mais pesado E ele é um jogo muito divisor de águas Eu particularmente adoro esse jogo Porém, se você for perguntar Vai ter pessoas falando que não é tão legal assim Que não gostou tanto E eu acredito que talvez Esse seja o momento Pra você tirar a prova real Se você tá naquela em cima do muro ali Se joga ou não joga Porque 10 reais é quase de graça o bagulho E vale a pena Assim, pelo valor Por mais que você ache ele um jogo mediano Mais ou menos Os 10 reais se paga aqui Eu acredito Eu acho que vale sim Mais que 10 reais esse jogo Mesmo ele sendo meio divisor de água Então, tá com um preço também Absurdamente excelente aqui É um jogo que eu curto muito Porém, talvez possa ser Que você não curta tanto Mas vale a pena testar Outro jogo aí Por um excelente preço É o Shadow of the Colossus O remake Feito aí pela Bluepoint Um remake excelente Por sinal Custando apenas 35 reais E bem Shadow of the Colossus Todo mundo conhece Basicamente um jogo Onde você tem que matar os Colossus E simplesmente São monstros Bizarramente gigantes E cada um tem a sua forma De derrotar É um jogo Absurdamente incrível Pra quem já jogou E meio que O jogo conheceu Ele no PS2 Então realmente Tá por um preço também Muito barato De 35 reais Nesse remake Que também dão Boas horas de gameplay Bastante diversão É um jogo Mega Incrível E tá com preço também Muito abaixo Do que ele Vale Acreditável Eu gostei bastante De jogar ele Indo agora Para Steam Nos PCs Nós temos aqui Nioh O primeiro Nioh A edição completa Nioh é um jogo Que fez muito sucesso Embora ele seja Um pouco de nicho Ele é um jogo Muito divertido Pra quem curte Um jogo Com dificuldade Luter Com muita arma Muita coisa Pra fazer E muita exploração É um jogo Bem legal Meio inspirado Até Um pouquinho Nos combates Com Dark Souls Porém com bastante Diferencial Aí E por 28 reais Que é o preço Que ele tá valendo Em promoção Com certeza Vale muito a pena Porque é um jogo Muito bom E ainda é a edição Completa Do Nioh Então Recomendadíssimo Aqui Uma boa promoção Também Pra vocês Aproveitarem Aí Segundo Nós temos aqui O jogo School Girls Um jogo de luta Que está custando A pechincha De 5,99 5, 6 reais Aí Pra um jogo Muito divertido Que ainda Você pode jogar Online Você pode jogar Contra amigos E é um jogo Que ele é lindo Cara O estilo artístico É bonito A animação Desse jogo É fenomenal E os personagens São bem Peculiares E você gosta Do design De cada um Deles Esse aqui Eu não sou um grande Fã de jogo de luta Mas é que É um dos poucos Que eu me interessei Bastante em jogar Eu tenho ele no PC Depois eu joguei Ele no celular Então ele é um jogo Mega divertido E está custando E está custando 6 reais Está muito barato E é um jogo De luta Que eu quase Garanto Que talvez você Não se arrependa Ele é bem divertido Memo E cara Mais barato Que salgadinho Outro jogo De luta É o Dragon Ball FighterZ Que ele é um jogo Também Um dos mais recentes Que lançou De Dragon Ball E está custando O precinho Está custando O precinho De 22 reais Apenas É um jogo Muito bonito Graficamente Ele tem um gráfico Bem cartoon Então fica meio que Fiel Ao fato dele ser Meio anime Tem os personagens Clássicos de Dragon Ball Tem o combate Interessante Tem o modo história É um jogo Bem legal Principalmente se você É fã Da franquia Dragon Ball E ainda não teve A oportunidade De pegar o FighterZ E talvez seja Um bom momento Porque o precinho Dele está bem Queda mesmo Bem baixo Para você E por último Nós temos O game Absolver Esse jogo Está custando Apenas 13 reais E é um jogo Bem divertido Se você curte Um jogo De um combate Meio cadenciado Porém É um jogo Mais complexo Do que só Um combate Cadenciado Porque Você escolhe Seu lutador E você Modifica Golpes Estilo de luta Arma Com o deck De habilidades Que você tem Para montar Os seus combos E o combate Totalmente O estilo do combate Do personagem Onde você pode Até jogar Em multiplayer Então é um jogo Bem divertido Com um combate Bem único Talvez você encontre Em muitos jogos E que também está Muito baratinho Para você Pegar E agora Chegando Na reta Final Vamos Para os jogos De Xbox Começando Com o maravilhoso Dark Souls 2 Escola Of The First Sim Custando apenas 32 reais Por 32 reais Você vai levar O jogo base De Dark Souls 2 E você vai levar As 3 DLCs Que basicamente É um dos brilhos Do jogo As DLCs Desse jogo São bem legais E cara É um Dark Souls É um jogo Muito bom Se você ainda Não jogou O 2 Vale a pena O PVP Dele ainda É movimentado Acredito que no Xbox Também ainda seja Então se quiser A gente jogar Online Vai ter gente Para te ajudar Se você precisar É um jogo Bem vivo ainda E está custando Muito barato Mesmo Cara Só 32 reais Tá Como o 2 Também está em promoção O terceiro jogo Dark Souls 3 Inclui ele aqui Mas ele está Um pouco mais caro Está custando 62 reais Porém ainda sim Está um preço Legal Para o jogo Se você ainda Não teve oportunidade De jogar O terceiro jogo Da franquia E por último Nós temos O Chroma Squad Que está custando Apenas 14 reais Esse jogo Ele é um jogo indie Porém feito Por brasileiros O que é bem legal E por sinal Ele é realmente Um jogo bem legal Ele é um jogo Que muito se parece Com Power Rangers Porém com uma pegada Diferente Onde tudo aqui Se passa No set de gravação Então as lutas Que são feitas Por estratégia De forma tática Tudo faz parte Do roteiro Que você gerencia Por trás Seja os atores Seja problemas financeiros Do seu estúdio De Tokusatsu É muito legal Então é um jogo Bem divertido Mais casual Mas que você vai gostar De jogar E está muito baratinho Também 14 reais Aí E meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela audiência Pela atenção de vocês Eu fico por aqui Um beijo no popô Abraços E fui